Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Do lado de prato vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não vejo o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Eu sou o perfume que é ficando Eu sou o travesseiro Todas as noites vou tentar sentindo um cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e me rever meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me rever meu desespero Perca a janela, lua, clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Você viu minha paixão Você viu minha paixão Você viu minha paixão Bom dito vaqueiro Eva Queijada de Luxo Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicar Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, manda e dá meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu reis mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu reis mandou Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicar Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, entregue e não diga meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Se por acaso acontecer, de alguém perceber e não diga que seu reis mandou O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparar Me preparei pra responder, que se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu reis mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu reis mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu reis mandou Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu reis mandou Ponte do vaqueiro É vaquejada de luxo Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecer ela não consigo Faz saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Fiquei naquela Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecer ela não consigo Faz saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Faz saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Tô numa paixão daquela Tô numa paixão daquela É vaquejada de luxo É vaquejada de luxo Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre vou Tentando enganar a minha solidão Tentando enganar a minha solidão O coração que me atende já sabe o que vou beber A mesa em que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retiro as três cadeiras E deixo uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Mais uma e mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Recosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra conversar comigo 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 Traduição Falo pra conversar comigo Tradu Off Falo pra conversar comigo Falo pra conversar comigo Fazer comia A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando às vezes desse lado eu também perdi a bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora, você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se curar que a seu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas senta o peito doer E as lágrimas descer Feito um chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Bonde do vaqueiro É vaqueijada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você Sem cessar E como das peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas No seu corpo E no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar O seu beijo salgado Em um sabor de fé E na areia Que é tão quente Deitado olhando Pro céu Eu Contemplo o mar Vejo vocês Meu doce mel E como das peixes Nadando Mergulhando Se queimando A luz do sol Batei as ondas No seu corpo E no seu rosto Vejo o brilho da paixão Quais são Quais são Sua paixão Minha paixão Amar Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar É vaquejada de luxo Senhor carreteiro Meu muito obrigado Por esta carona O Senhor me deu Durante a viagem Vamos conversando Assim eu lhe encontro O que me aconteceu Eu sou um menino Sem pai Sem mãe E o meu destino É viver Sem ninguém Depois de uma briga Houve a separação Meu pai foi embora Em um caminhão Igualzinho a este Que o Senhor tem Isso aconteceu Já faz algum tempo Mas trago Guardado Na minha memória Depois de alguns anos Mamãe faleceu Daí em diante Foi jogado fora Mas trago Comigo Uma foto antiga Que mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o Senhor Mesmo já tenha visto E o nosso destino É tão imprevisto Igual a viagem Que vem E que vai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta E descansa um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta E descansa um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Bom dia do banqueiro É faquejada de luxo Vai amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Vai amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Que nada muda Se você não mudar Põe alguma coisa na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante E cante que é bom viver As minhas coisas velhas Da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Vai amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Vai amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Põe alguma coisa Põe alguma coisa na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver As minhas coisas velhas Da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Põe alguma coisa na sacola Põe alguma coisa na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver As minhas coisas velhas Da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Hoje quer Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Ei, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor 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 Viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar É o braço da viola Moça, eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Sem me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola Moça, eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Sem me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bom, dito vaqueiro É vaquejado de luxo Seu boiadeiro que vai tangendo seu gado Nunca se esqueça Diga grave Será Deus Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu Pela enxorrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se esconder Encosta um pouco Seu cavalo tá cansado Dele bebida só que o bichinho narraba Veja que a deserrana Já vai no coelho segurado Dele bebida só que o bichinho narraba Veja que a deserrana Já vai no coelho segurado Se no rebanho for um bezerro injetado Seu boiadeiro não amete o rojão Tome cuidado pra não deixar um pra trás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão Tome cuidado pra não deixar um pra trás Esquece o bezerrinho faz muita falta pro patrão É um ferranho que achou o bom ligado É um ferranho que achou o bom ligado E quando o gado espalhar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento Acompanha e vai buscar E o boiadeiro vai buscar E o boiadeiro quando se sente sozinho Vem as lembranças de uma antiga paixão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada pau de chão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada pau de chão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A engenha das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando um fim Tu melhoras meu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avisei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Diz o eu Não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que também tá apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou Que marcou Meu coração Você se casou com o outro Pra mim 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 E os meus amigos Que meu amor Me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você E mais me vê Quando te vejo passando Me apaixono E vou beber Vai o dia E vem a noite Ao me ter Faz meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando E me beijando Aí começo a chamar Sinto eu E me reclamo Porque nada Do que chamo Vai servir Do seu lugar Não me deixe abandonado Que eu também Não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tendo sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho No real da nossa morada Chega de viver bebendo Por vocês Estou sofrendo Sem você Eu não sou nada Chega de viver bebendo Por vocês Estou sofrendo Sem você Eu não sou nada Você orar Eu não sou nada Isso! Eu não sou nada Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É tanto mesmo em novembro, dando a primeira chuvada É unir se a vaqueirama enfrenta a casa calhada Vai olhar no campo baixo se a rama já tá fechada O vaqueiro da fazenda é quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo bonito e muito ligeiro E sai no campo pensando na filha do fazendeiro Corre dentro da catiga rolando em cima da cela Se desviando de espinho, unha diga de favela A boia ainda suspensando na beleza da donzela E sento em seu aboio, ouva que a mansa é bonita Tem no lugar do chocalho um lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado, úmido de carmelita Quando se junta aos vaqueiros, enfrente a casa calhada Com cabrada a voz macia sai cantando E a filha do prado, úmido de carmelita E a filha do fazendeiro fica logo apaixonada Carmelita quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de carmelita Todo vestido de coro começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora sempre, joga seus coros na cama Pelo campo o gado, é como tem por ele, chama Na porteira do curral, berra toda, bezerrama Diz ele quando eu morrer, coloque em meu caixão Meu uniforme de couro, perneira, chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro nas vestas de abarcação Não esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do cavalo que eu sempre chamei de Axel Pra eu brincar com São Pedro nas vaquejadas do céu Diz ele quando eu morrer, não quero choro e nem lágrimas Quero meu chapéu de couro e uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas, foi o rei das vaquejadas Termino me despedindo das serras dos tabueiros Dos crutilhos das chamadas por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas de todos os fazendeiros Com as letras bem bonitas, foi o que eu tenho Tchau. 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 Me deixe só. Vai viver a sua vida. Eu não quero despedida. Pra não ter que te tocar. Me deixe só. É melhor sair agora. Tranque a porta e vai embora. Eu não quero te beijar. Fique sabendo que eu. Sem ter você vou chorar. Mas dividir seu amor eu não posso aceitar. É grande a minha paixão. Maior na desilusão. Você traiu a si mesmo e o meu coração. Dói demais deixar de ter você. Renuncia a você. Renuncia a você. Me deixe só. Vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida. Me deixe só. É melhor sair agora. Eu não quero te beijar. Eu não quero te beijar. É grande a minha paixão. É grande a minha paixão. Maior a desilusão. Você traiu a minha paixão. Você traiu a si mesmo e o meu coração. Dói demais deixar de ter você. 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 Não me procures mais. Não me procures mais. Melhor ficar sozinha. Quero te esquecer. Me deixe em paz. Não me procures mais. Melhor ficar sozinha. Não me procures mais. Então me procures mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti